Música Minha coelhinha, você é a personagem principal da minha história de amor. Uma história de amor sendo escrita todos os dias. Uma história que eu não consigo esconder o quanto amo amar você. Eu amo, meu bem, amo tudo em você, pois sou louco, louco, apaixonado por você. Você é linda, perfeita, interessante. Te acho tão interessante, sabia? Inteligente. Apaixonante. Gostosamente, deliciosamente. Incrível. Sou eu, eu fico, confesso, fico safado em você, meu bem. Você é tudo de bom e pra mim, é tudo. Melhor namorada, melhor mulher, amiga. Em você vive todo um mundo de qualidades que eu quero descobrir e saborear todos os dias. A vida se tornou muito mais interessante ao seu lado. Você é sempre destemida, admirável e inspiradora. Eu amo você e sempre vou te amar daqui até a eternidade. E sinto que é um privilégio tão grande, sem igual, ter você ao meu lado. Meu sonho, minha mulher, minha vida, minha preciosa, minha joia rara, meu sonho colorido de prazer, meu sonho, minha paixão, meu querer. Meu amor por você não tem tamanho, é um trem assim que não tem explicação, coelhinha. Eu faria qualquer coisa, pra que juntos nos entreguemos ao sabor da paixão, do nosso amor. Quero você em meus braços, coladinha comigo. Pessoa apaixonadamente apaixonada por você. Seu bem-estar é tudo pra mim. Minha mulher. Minha... Minha namorada. Eu amo você mais do que qualquer outra coisa ou pessoa deste mundo. Nosso amor é precioso, é uma joia rara. Nosso amor é ouro. Você é minha vida todinha, o foco dos meus dias. Ao seu lado eu sei o que é importante, o que é a beleza. Ao seu lado eu sou capaz de ser muito mais feliz. Me sinto mais realizado, até mais honesto. Não vejo a hora de trocarmos juros de amor eterno. Nossa vida será um ato muito especial juntos e ficará marcada na nossa memória pra sempre. Esse doce amor. Meu bem, prometo amar e cuidar de você, coelhinha, todos os dias e todas as noites da minha vida. Pois somos amantes perfeitos um para o outro. O nosso amor é tudo e você é tudo pra mim. Desde que entrou na minha vida, eu vivo pra fazer você feliz, amor. Meu amor, por você, essas mensagens, essas declarações de amor são sinceras, verdadeiras e eternas. Sem você, por perto o meu mundo perde, perde o encanto, perde a magia, perde a graça, perde o tesão, porque Sem você, sem você não é possível viver, pois você é o meu amor, o meu tudo, a minha felicidade. Eu amo você mais do que tudo no mundo. Você fez a minha vida ganhar uma mágica assim, diferente, num gostinho tão, tão gostoso. Sou feliz ao seu lado, amor. E é ao seu lado que eu quero ficar sempre, sendo feliz. Mas principalmente, fazendo de você a mulher mais feliz do mundo. Pois você merece, merece fechar os seus olhos e sonhar, sonhar com amor, sonhar com carinho, sonhar com o prazer de se sentir amada e valorizada. Sonhar com o seu lado, 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 sonhar com o seu lado. E ter a certeza que os seus sentimentos serão cuidados, serão cultivados. Que você, amor, será sempre a mulher da vida deste homem, que não será como os outros, muito pelo contrário. Que você, amor, cuidará de você, fará de você de verdade, a mulher mais feliz do mundo, porque sou apaixonado. E eu quero ter você pra mim todos os dias da minha vida. Quero ser feliz lutando todos os dias pela sua felicidade. Quero te fazer sorrir, quero dormir e acordar ao seu lado, realizar meus sonhos mais safados com você. Claro que eu quero, esse sou eu, o seu cara apaixonado que quer te amar, hoje, amanhã e pra sempre. Pois esse amor que eu sinto por você, é um amor maior que tudo no mundo. Você é tudo o que eu quero e preciso pra ser feliz, amor. Um beijo gostoso e apaixonante na boca, bem sensual, demorado, sem pressa. Um beijo apaixonado de tirar o fôlego, um beijo gostoso que dá vontade de arrancar a roupa. Hum, te amo tanto sabia, e sempre vou te amar, minha doce coelhinha. Meu amor, meu tudo, te amo. Amém.